Cuida na vida menino, bom dia pra geral, só restou a gente, não? Isso é a peça de luxo, tá indo pra mão do locutor, em algum lugar no Brasil, não? Cuida cuida, para ninguém. Cuida locutor, para ninguém. Deixa o peito bato. Cuida. Cuida que hoje é quarta-feira. Cuida. 14 de 12 de 2022. Cuida. Vai, nego. Tá bom, vai ficar muito longo o vídeo.